Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, eu vou tá aqui preparando meu almoço, né? E vou tá mostrando pra vocês o que vai ser, tá certo, pessoal? Mas antes de começar, aí eu vou mandar uns beijos, né? Que ontem eu mandei uns beijos, aí eu dividi em duas partes. Mandei um ontem, mas vou mandar o restante de hoje, tá certo, pessoal? Aí hoje vai beijo pra Ajean, Capim Grosso, Bahia. Beijo pra Adelina Ramos, de Ibitanga, Bahia. Beijo pra Zenay de Caldas e beijo pra Elton, de São Paulo. Esse foi o meu beijo de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês com paz, saúde e felicidade. Vai beijo e abraço pra todos vocês meus inscritos, tá certo, gente? Quero agradecer mais uma vez, pessoal, a vocês, né? A vocês meus inscritos que estão sempre aqui no meu canal, assistindo meus vídeos, curtindo, comentando, compartilhando, tá certo, gente? Pessoal, eu quero dizer a vocês que eu tenho um carinho enorme por vocês, gente. Um carinho enorme, né? Eu tenho vocês como faz parte da minha família, tá certo, gente? É que nem eu já disse a vocês, quando um não comenta, eu sinto falta nos meus comentários. Pode ter certeza, gente. Quando falta um, eu sinto falta, porque eu conheço todos os meus inscritos pelo nome, tá certo? Aí, gente, muito obrigado, né? Sempre pelo apoio, pelo carinho, gente, que vocês me dão. Gente, o mesmo carinho que vocês têm por mim, pode ter certeza que eu tenho com vocês, né? Porque, gente, se não for vocês inscritos, a gente não chega a lugar nenhum, né? Graças a Deus, porque eu reconheço, gente, vocês meus inscritos, né? Reconheço muito, porque sem os inscritos, pessoal, ninguém não chega a lugar nenhum, tá certo? Muito obrigada, né? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui no meu canal, sempre assistindo meus vídeos e comentando. Comentário maravilhoso. Que Deus abençoe cada um de vocês, gente, com paz, muita saúde, né? Saúde e paz na família de todos vocês. Aí, gente, eu vou estar aqui preparando nosso almoço de hoje, né, Bú? E vou estar aqui mostrando para vocês, gente. Vai ser um almoço simples, mas muito delicioso, gente. Pessoal, vocês vão ficar com água na boca hoje do meu almoço, viu? Vou mostrar a vocês o que vai ser. Aí, gente, eu vou lá dizendo que eu não escondo nada, né, Bruna? Gente, vai ser feijão verde, uma saladinha, né? E um sucozinho que eu vou fazer. Ainda vou resolver se faço de acerola ou de goiaba. Gente, vou mostrar a vocês o que vai ser a minha mistura hoje. Espera aí que eu vou pegar. Pessoal, tchan, 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 tchan. Olha o que eu passei. Olha, gente, toicinho, gente, de porco, olha. Toicinho, tá vendo? Esse toicinho eu tirei da minha carne de porco que eu comprei e deixei esse pedaço de toicinho aqui para eu assar ou na brasa ou fazer torreiro no olho. Mas o torreiro é gostoso também. Mas eu digo não fazer torreiro, não. Eu estava indeciso nesse tanto. Gente, eu vou assar na brasa, tá? Eu já botei o feijão lá para frever. Já está lá frevendo no fogo de lenha, né? Hoje eu não vou fazer nem arroz, gente. Porque eu quero só comer o feijão, né, Bruna? É. Com a farinha, gente, e o toicinho, né? Arroz, gente, se eu for botar arroz, vai tirar o gosto do toicinho, da farinha misturada com o feijão. Eu vou botar só o feijão e farinha e toicinho. Pronto. Tá aí, tá aqui, vou assar, né? Vou botar ali umas brasinhas no fogo de caivão e vou assar. Aí vou estar mostrando aqui, gente, o que é que eu vou fazer hoje, né, Bruna? É, sim. Aí, pessoal, aqui está o feijão, ó. Feijão verde. Eu cozinhei ontem, gente. Tem uma panelada de feijão. Aí deu para nós comer ontem e ficou esse aqui. Aí o que ficou, já deu, se levou para o serviço bem cedo. E ficou esse aqui para nós comer agora o meio dia, né? Aí está aqui, já está frevendo. Aí eu não vou fazer nem o fogo de caivão. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essas brasas daqui, gente, do fogo. E vou botar nas pedrinhas do caivão. Porque aí o fogo pega ligeiro, né? Fica melhor no chão e pega o fogo de caivão. Aí é isso aí. Eu vou estar mostrando a vocês, pessoal. O motorzinho está aqui, ó. No fogo, gente. Aqui, assando, né? Eu botei essas corinhas aqui desse pauzinho aqui, o tijolo ali, ó. Nessa greia. Improvisei a greia. E está aqui, assando, né? Aí quando assar, o feijão já freveu. Aí quando assar, aí não comei. Aí eu vou fazer agora um pouquinho de suco. E uma salada, né? De alface. Para poder a gente acompanhar o feijão e o toicinho. Olha, gente. Que beleza, pessoal, ó. Agora o toicinho, gente. É um bicho trabalhoso de assar, viu? É bom, gente. Mas dá muito trabalho. Porque fica subindo as lavaredas, ó. Aí quando sobe essas lavaredas, eu jogo um tiquinho d'água dentro do fogo. Bem pouquinho. Dou uma xeringadinha de água. Aí agora já está começando, gente. Está subindo de novo, ó. Aí agora eu vou sacudir um pouquinho de água de novo. Porque senão fica sapecado o toicinho aí no preste. Ele tem que assar só na brasa, né? Ó, pessoal. Após estar aqui, gente. Está assando. Depois eu mostro mais para vocês, né? Aqui está meu fogo de lenha, ó. Estou fazendo a comida dos cachorros ali. Cuscoizinho. Já fiz um molhinho ali para eles, né? Ó. Aí estou fazendo agora o cuscuz para eles comerem no fogo de lenha. E estou assando uma toicinha aqui para nós almoçar. E aí, pessoal. Agora eu vou cortar umas folhinhas de alface. Ó, gente. Eu gosto de cortar assim, ó. Bem fininha. Assim. Pequeninha. Eu gosto de cortar. Agora também, gente. Vou fazer eu estourar vocês. Meus braços só tem carvão. De talaitando lá no fogo de lenha, no fogo de carvão, gente. Ó, Bruna. Acho que até no caroço do olho tem carvão. Não tem carvão. Nesta hora de Bruna, disse a mãe. Mãe está aqui até chumelada de carvão. Não foi, Bruna, hein? Eita, resenha. É porque a cozinha no fogo de lenha é assim mesmo. Né, não? Ah, gente. Eu gosto de cortar. Eu faço bem assim, ó. Pequenininha. Tem gente que deixa grande, né? Mas eu gosto dela assim. Aí eu vou botar um salzinho aqui, né? Pra poder eu comer com o feijão, o toicinho e a farinha, né? Depois, daqui a pouco, eu mostro mais a vocês. Aí, pessoal, eu resolvi fazer suco de acerola. Ontem eu fiz de goiaba. Aí, hoje eu vou fazer de acerola, né? Ó. Eu congelo, gente. Aí, tiro da geladeira, lavo. Pra poder fazer o suco, né? Ela também tá gelada. Chega dobra de dedo, gente. Uhum. Tá pedrada, né? Ah, que eu não bato nem água gelada. Porque ela já tá gelada, né, dona? Sim. Aí eu não vou botar água gelada, não. Aí eu vou bater, pessoal, né? Coar, botar na poncheira. Aí, quando eu tiver com tudo prontozinho na mesa, aí eu volto com vocês. Aí, já tô coando, gente. Já bati. Ó, pessoal, como fica bonitinho. Vem bem melhinho, né, Bruna? Escomadinho. Eu gosto dessa espuminha. É, né, Bruna? Uhum. Ó, Bruna, essa espuminha fica um bigode. É. Né? Uhum. Eu gosto de coar na vazia, gente. Porque a boca da poncheira é estreita. Aí, quando eu vou coar, o que que acontece? Derrama todinho na mesa. Aí, eu coio na panela e dentro da panela eu boto pro... Pra poncheira. Aqui, ó. Vou terminar de coar, né, Bruna? Uhum. Aqui. Pra olhar se tá bom de açúcar. Ó, pessoal, eu vou ter que comer o almoço, né? Aí, aqui, gente, tá o feijão, né? Que eu mostrei pra vocês prevendo. Ó, pessoal, é feijão verde. Tá aqui, ó. O prato. Gente, é uma comidinha simples, mas é uma comidinha saborosa demais, gente. Muito bom. Aí, vocês comentem aí se vocês já comeram feijão com farinha, sem arroz. Né, Bruna? É. E só o feijão mesmo e a farinha com um toicinzinho, viu, gente? É muito bom, gente. Ó. Aqui, ó. Eu digo a vocês, se botar o arroz, tira o gosto do feijão aqui. Tira o gosto do feijão e do toicinho. Ó, pessoal, aqui. Vou tirar essa panelona, né, Bruna? Uhum. Tá aqui dentro da mesa. Agora, também, eu caio como que fica. Uhum. Todo de lenha, ó. Depois eu limpo. Né, Bruna? Aqui tá meu toicinho. Sim, gente. Aí, nós vamos rir agora do toicinho. Pessoal, eu quase queimo. Ó, gente, tu fica subindo aquelas lavaredas, né, no fogo. Ah, pô, eu subi o tanto que quase queimo o toicinho. Mas é assim mesmo. Eu faço aqui. Se der certo, eu mostro. Se não der, também eu mostro. Né, não, Bruna? É sim. Mas deu mais certo do que não deu, né? Que dá pra comer aqui, ó. Dá pra aproveitar ainda. Eu vou muito perder meu toicinho. Aqui é meu toicinho, Bruna. É meu toicinho. Uhum. Eita. Isso é bom, viu, gente? Só quem come toicinho assim é quem sabe. É o delícia que é, né, amor? Uhum. É assim, sim. Ó, gente, aqui, ó. Hum. Ai, pessoal, agora é uma delícia, né? Aqui, gente, tá um suco. Parece cominha, Bruna, que nem distor. Uhum. Né? Uhum. Um suquinho. Eita, Bruna, eu me esqueci de pegar, sabe o quê? Hum. A salada. Eita. Uhum. Hum. Aí, gente, tá aqui uma saladinha, né? Só de alface mesmo que eu fiz. Aqui, ó. Ruinzinho, né, Bruna? Uhum. Ó, gente, tá aqui. E o toicinho aqui assadinho. Aí eu vou comer meu feijãozinho verde. Ó, pessoal, às vezes eu gosto de fazer. Comer fazendo bolo. Bolo de feijão verde assim com farinha. Ou quando é fava, né? Eu sempre como fava fazendo bolo. Vocês aí comentem aí se vocês fazem bolo de feijão verde, bolo de fava, com farinha, né? É com a mão, viu, gente, que faz os bolos. Ó, pessoal, aqui. Tem que comer porco, gente. Toicinho, não pode comer muito, não. Que é muito forte, gente, né? Aí, tem que comer porco. Após, pessoal, é isso aí, né? Esse foi meu vídeo de hoje. Mostrando meu almoço de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, deixa o like aí nos meus vídeos, né? Compartilhe, se inscreva quem não for inscrito. Vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Comentem, tá certo? Pessoal, foi que acharam do meu almoço de hoje. Tchau, e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!